O Volkswagen T-Cross é um dos mais novos sucessos nacionais da montadora alemã. Hoje, como um dos SUVs mais vendidos do país, também é muito procurado pelas pessoas com deficiência. E a Volkswagen T-Cross liberou para abrir ofertas exclusivas para o público PCD, que ultrapassa os R$31.000 de desconto. Então já deixa o seu like para me ajudar, se inscreve no canal aqui embaixo para receber todas as novidades do segmento PCD e bora rodar a vinheta para conferir as ofertas do modelo. Aqui no canal a gente tem o escritório parceiro, que eu sempre recomendo para você. É o consultor PCD. Sempre bom lembrar que o atendimento é somente via WhatsApp. E você pode resolver qualquer tipo de problema relacionado à pessoa com deficiência que você tiver. Desde ver como você tirou o seu negócio especial, isenção na compra do seu carro, isenção de IPVA, isenção de rodízio, processos jurídicos para vender seu carro antes dos 4 anos, processos para recorrer ao IPVA que foi cobrado, toda aquela parte burocrática para não pagar imposto quando seu carro é roubado, furtado ou batido, enfim. Chama lá no WhatsApp, o número está na descrição, no primeiro comentário fixado e aqui na tela. O segmento de crossovers e SUVs é um dos mais acirrados e onde existe o maior interesse dos consumidores no mercado brasileiro. E vale lembrar que a gente está falando do T-Cross na versão 2023, onde aconteceram algumas mudanças. Por exemplo, vamos dar destaque aí. A multimídia VW Play não está mais disponível na versão Comfort Line como item de série. A VW Play agora só entra na versão High Line como de série, né? E no lugar dela a marca colocou a mídia mais simples, que é aquela Composition Touch. Além disso, a versão 200 TSI perdeu o painel que tive em Info Display, que agora só está disponível nas versões Comfort Line e High Line. E o lado positivo, se é que existe, é que a versão mais em conta, pelo menos, manteve lá o painel de 8 polegadas. Sobre o T-Cross, sempre interessante frisar que ele tem um porta-malas que comporta até 420 litros e todas as versões do SUV tem de série 6 Arbex, semifrontais, laterais e de cortina. A primeira versão liberada do modelo para o público PCD é a 200 TSI com pacote Interactive 4. Sobre os itens de série, vamos dar destaque aí para o painel digital de 8 polegadas, direção elétrica, ar-condicionado manual, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme de furto com comando remoto, vidro com aquela função Untouch, banco do motorista com ajuste de altura, volante multifuncional ajustável em altura e profundidade, computador de bordo, sensor de acionamento traseiro e o rack de teto. Sobre o motor é 1.0 Turbo Flex, que rende até 128 cavalos de potência, o preço público da versão com esse pacote é de 140 mil reais, com isenção e bônus o modelo vai sair por 118 e 900. Depois da versão 200 TSI, a gente chega na versão intermediária do T-Cross, que é a Comfort Line. Essa versão já é mais requintada, a gente pode dar destaque aí para o ar-condicionado digital, o painel digital de 10.25 polegadas, tem o carregamento celular por indução, sensor de estacionamento dianteiro, o volante já vem revestido em couro com pedal shifts, tem detector de fadiga, alavanca do câmbio em couro, porta-louvas é refrigerado, tem monitoramento da apreciação dos pneus, câmera de ré, as rodas já são aquelas de liga leve 17 polegadas com aquele fundo cinza e tem o ajuste da lombar no banco do motorista. Sobre o motor, ela também possui 1.0 turbo flex, 128 cavalos de potência, preço público da versão é de 153 mil, com isenção e bônus vai sair por 129 e 800. E por fim, a topo de linha Highline, a tão desejada aí. Nos itens de série, a Highline vai agregar para você a VW Play, retrovisor interno eletrochromico, iluminação ambiente em LED, bancos em couro, retrovisores externos rebatíveis eletricamente, chave presencial, tem start-stop, tem detector de fadiga do motorista e o sensor de chuva. Nesse caso da Highline, o motor é 1.4 turbão, com até 150 cavalos de potência. Já fica divertido o negócio, hein? Preço público da versão é de 166 mil, isenção e bônus é de 136,3 mil. Sempre ressaltando que esses valores foram consultados dentro do estado de São Paulo, portanto, se você estiver fora do território paulista, pode ser que esteja mais barato por aí. Bom, deixa seu like nesse vídeo, dê um trabalhinho, hein? Se não quiser perder as novidades do Mundo PCD, já clica para se inscrever no canal, recebe tudo no seu celular. A gente se vê novamente amanhã, eu estou deixando aqui, do meu lado, dois vídeos que eu postei durante o mês, que eu recomendo que você assista, estão muito bons, vale a pena, é só clicar e eu te espero lá. Até mais!